E aí galera, beleza? Estou aqui com a máquina Boss GT8 Nesse vídeo vou ensinar pra vocês aqui como calibrar, como ajustar o input level da GT8 Isso serve pra deixar o volume ali equilibrado, pra que ele não chegue já distorcendo na entrada da pedaleira Pra que ele chegue nos efeitos da forma correta, no ajuste correto Como que eu vou fazer isso galera? Pra isso eu vou zerar o patch primeiro, pressionei Write Initialize, né? E pressionei Write novamente Aqui tá zerado, né? Pode ver que todos os efeitos estão desligados, né? O que que eu vou fazer agora? Vou pressionar aqui esse botão Variable, né? Eu vou pressionar novamente, duas vezes no caso, né? Porque aqui ele tá piscando pra eu escolher, né? Em qual Assign eu vou colocar Vou colocar aqui no 1 e pressiono novamente Pressiono a setinha aqui novamente, né? Aqui ó, Assign Target Eu vou escolher aqui, né? O AA on-off, né? O A on-off O AA on-off Vou pressionar novamente a setinha Minimo-of, máximo-on, tá certo? Aqui em Source Eu vou colocar Input Level Beleza? Pressiono a setinha novamente Aqui Source, né? Sλλoまた Eu vou colocar ao invés de toggle Eu vou colocar normal E aqui no No range No low aqui eu vou colocar em 126 E no high 127 E tá pronto Uma sangue 1 que tá pronto Que é pra identificar o som Eu já fiz o ajuste aqui na minha pedaleira Mas eu vou colocar aqui novamente em 0 Pra vocês sacarem aí Deixa eu fazer um pouquinho pra vocês verem ali A luzinha do ao ar Você pode ver aí Eu vou tocar bem forte aqui Escolha o captador mais forte da tua guitarra Foi referência da ponte Pode ver que tá ligando o ao ar Você pode ver que tá ligando o ao ar A luzinha do ao ar tá acendendo Eu tenho que baixar esse volume Até a luzinha do ao ar não acender mais Ainda tá acendendo Menos 6 Ainda tá acendendo Menos 7 Ó Ó Se eu deixar no 0 Podem ver que O som vai ficar distorcido né Ele liga o ao ar Tá rachando ó Não é por causa do ao ar não Tá rachando porque tá entrando muito forte o sinal Aí Se eu baixar aqui ó Ficou limpinho né Então é isso galera Fazendo isso aí você vai equilibrar né Deixar no ajuste correto O volume de entrada da pedaleira Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal E também ative o sininho de notificações Ah Já deixe salvo esse patch aí ó Coloca um nome aí né De input level Alguma coisa assim Pra você saber que é pra ajustar Depende da guitarra que você for tocar Antes de tocar Se você ficar mudando de guitarra Você vai ajusta primeiro Depois toca Beleza E é isso Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau